Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. Amor, bom Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, feliz Natal, com amor e paz pra você. Pra você. Se você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL